A Austrália é um país que desperta a curiosidade de pessoas do mundo inteiro, seja pelas belezas naturais, que vão de praias paradisíacas a fascinantes desertos, ou pela rica fauna. Além de animais bastante conhecidos como o canguru e o koala, o território australiano é lar de muitas outras espécies raras, desde pequenos invertebrados a mamíferos. Nós da coruja curiosa separamos quatro delas. Conheça-as a seguir. Nosso primeiro animal é a lesma rosa-choque. A lesma rosa-choque, Tribônio forusafi. Graefei é um molusco de 20 centímetros que pode ser encontrado apenas no Monte Caputar, no estado australiano de Nova Gales do Sul. O animal, cuja coloração rosa chama a atenção, vive em leitos de folhas vermelhas de eucaliptos. A existência da lesma rosa-choque, no entanto, está em risco. A mudança climática, o desmatamento e a presença de porco feral, suscrofa, um predador invasor, são ameaças para a espécie, de acordo com o Austrália Museum, o primeiro museu oficial da história do país. O segundo da lista é o ornitorrinco, um mamífero que bota ovos e tem patas similares às de um pato. Essa é a descrição popular do ornitorrinco, ornitorrinxuzanatinus, espécie que habita os rios e locais de água fresca da Austrália. O ornitorrinco é um monotremado, nome dado aos animais que mamam e botam ovos ao mesmo tempo, explica o Austrália Museum. A instituição relata que, quando a espécie foi descoberta, muitos cientistas acharam que a notícia era uma mentira devido às características inusitadas do animal. Protegido por uma legislação que impede a sua caça, o ornitorrinco possui um esporão que injeta veneno. A substância causa dor em humanos, mas não é letal. Em terceiro lugar temos o peixe mão rosa. O peixe mão rosa, Brachopsilus diantus, leva esse nome por ter membros semelhantes a mãos, que o ajudam a se locomover na água. O animal tinha sido visto pela última vez em 1999, até que em 2021, pesquisadores australianos conseguiram avistá-lo na costa da Tasmânia, a uma profundidade de 120 metros, segundo a Universidade da Tasmânia. Esse foi um fato impressionante e que traz a esperança para a sobrevivência do peixe mão rosa, deixando claro que ele possui um habitat e uma distribuição mais amplas do que se acreditava anteriormente. Antes disso, a espécie só tinha sido registrada quatro vezes, na natureza, afirmou o professor e pesquisador Neville Barret, em texto no site oficial da Universidade da Tasmânia. E no quarto e último lugar ficamos com o diabo da Tasmânia. Trata-se de um marsupial encontrado na ilha da Tasmânia, na Austrália, embora cientistas estejam fazendo um trabalho de reintrodução da espécie na parte continental do país. A existência do diabo da Tasmânia, Sarcophilus arrisi, foi popularizada por um famoso desenho animado em que um dos personagens é da sua espécie. Com a aparência de um cão, é caracterizado pela pelagem negra e manchas brancas no peito. Os diabos da Tasmânia são principalmente necrófagos que se alimentam das carcaças de animais mortos, mas também podem ser predadores eficazes. Sua alimentação inclui canguros, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e insetos, explica o Austrália Museu. O diabo da Tasmânia está classificado como espécie ameaçada de extinção na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, e UCN, na sigla em inglês. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa, obrigado por assistir este vídeo. E aí Tchau! 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 Tchau!